E aí galera, aqui é Douglas Top Gun para o Magic Buzz aqui, para o show do Kiss em Porto Alegre. Tenho a honra de entrevistar algumas pessoas aqui incríveis que já foram a alguns shows. E o primeiro, Tigrão, chega aí por favor. E ele é um especialista em Kiss, um Kiss maníaco. É do Kiss Army também? Kiss Army, o Brasil é do Kiss Army. Então conta aí, qual foi o teu primeiro show do Kiss? O primeiro show do Kiss foi em 94 em São Paulo, no Pacaembu, no Monsters of Rock. Turnê do Alive 3, foi um show maravilhoso. Quantos shows ao todo, seis? São sete, o primeiro foi em 83, que foi quando eu me interessei pelo Kiss, mas esse eu não fui, porque eu só tinha quatro anos de idade. Agora o que nós vamos agora é o sétimo. Legal, e cara, tu é um colecionador também, né? Também. O item mais difícil da tua coleção? O mais difícil? Em relação ao Kiss. Eu acho que é um EP chamado First Kiss and Last Kiss, que só existe em 800 cópias. É, um LP. Isso. E também o Creatures of the Night com o Vini Vincent na capa também, esse é raro também. Legal. Muito obrigado, Tigrão. Bom show pra ti, uma honra. Valeu. Top, muito obrigado. Valeu. E aí, Vini, teu primeiro show do Kiss? É. Realizei, é a primeira vez que eu vou num show, né? Como é que tá te sentindo? Ansioso. Mas vai curtir, cara, vai ser emocionante. Todo show do Kiss é muito bom, tá? Vou, vou. Pode deixar que eu vou. É? Bom show pra ti, Vini. Obrigado. Beleza. Aqui eu tenho o Wesley Peixeiro. Como é que vai, Peixeiro? Tudo bom? Tudo bem. Wesley é especialista em peixe. E aí, Wesley, o que tu espera do show hoje? Ah, espero um puta show, né, velho? Porra, vai ser foda demais, cara. Tem algum som especial? Psycho Circus. Psycho Circus? Bah, eu amo essa música. Tu não tá com nada. Vamos aqui pra, vamos chegar aqui pra Morta aqui, que é uma pseudo-irmã do Wesley. E aí, Morta, como é que tá? Tudo bem, tudo certo. Teu primeiro show do Kiss? Sim. O que que tá esperando, assim, de especial, algum som? Diga um som aí. God gave rock and roll concert. Ah, God gave rock and roll to you. É, essa mesmo. Legal. Tem algum disco especial deles que te marcou? Não. Não? Não. Legal. E tu e a irmã mais velha da Morta? Eu tô só acompanhando ela. Só, mas tu vai no show? Não, eu só vim acompanhar. Cadê a Dani, cara? Eu tava trabalhando. Um abraço pra Dani aí, que tá trabalhando, dando exemplo pra família aí. Vamos ver. Legal. Com o melhor álbum do Kiss? Não sei. Kiss Alive. Não, não. Eu gosto muito do primeiro. Do primeiro, com o Strutter. Strutter. E dos clássicos, pra mim. Mas eu gosto do Animal Eyes, tá legal, mais tarde. Quando tira a maquiagem, Lick It Up e Heavens on Fire, essas músicas são ótimas também. Eu sei que o senhor não perguntou, mas eu lhe respondo. Meus preferidos são Destroyer. Destroyer. Oh, sim. E... Right. Destroyer e sem máscara... Tratrat Rock City. Claro. E sem máscara, claro, Revenge. Revenge. Ó, ótimo. De bom. Legal. Neil. Bom show. Eu te amo, cara. Eu te amo também. Eu te preciso. Não, não, você não. Eu te amo. Eu te preciso. Não, não. Aqui, vamos fazer um quiz com essa galera aqui. Ok, aqui eu tenho o comando para matar. E aí, John Matrix? Esse mesmo. Tudo bem. Tudo bem? Qual o som que tá esperando do Kiss? Cara, Detroit Rock City, eu acho. Detroit Rock City. É, pra mim é um dos melhores. Esse é o primeiro show do Kiss? Primeiro, cara. Primeiro. Boa sorte, então, amigo. Valeu, cara. Agora eu tenho a honra aqui, entrevistar o meu compadre aqui no Treta Rádio Show. Treta Rock Show. E agora Treta Rock Show. E aí, Igor? Quanto tempo de Magic Buds? Cara, vão ser quase 10 anos, né? Esse ano vai fazer... Vão fechar 10 anos de excursões. Já começou lá em 2013. Enfim, com excursões para festivais, para shows, para coisa pequena. O que acontecia é que a galera queria ir, eu reunia a galera ali e levava. O Kurt fazia algumas, né? Que iam para festivais. Eu comecei a fazer também algumas que iam para mais longe, para shows. E agora estamos aí, né? Fazendo um monte de excursão depois de dois anos parado, né? Que foi uma tristeza nessa pandemia toda, né? Tanto tempo sem excursão. Agora voltou e estão finalmente, estão os ônibus de volta aqui. Estacionou os ônibus aqui na frente agora, de Pisar Bem. E é uma loucura, né, cara? É uma experiência toda. Já fui em alguns Magic Buds, eu sei, né? Já teve várias dessas oportunidades. E é sempre um dia muito especial. Um dia que a gente começa já com um barril de chope aqui para todo mundo ir tomando um chopinho, já, né? Por conta do Magic Buds aqui na saída. Depois todo mundo vai nos ônibus ouvindo som, bebendo cerveja, o que quiser também, né? Vão se divertindo. Tiramos uma foto depois com todo mundo. E chegamos lá no show e estamos no melhor clima possível, né? Para fazer realmente a galera de Santa Cruz e da região, Venâncio. Muita gente de Venâncio também, né? E todo mundo meio que no mesmo clima, se sentindo, assim, pertencendo a uma galera toda, que é o movimento que a gente tem aqui, que chega lá no show e, enfim, curte sempre um dia que é muito especial, né? Enfim, ver o Kiss, imagina, né? Baita oportunidade de ver o Kiss na arena ainda. Oi, Igor. Agora me diz, cara, tem algum som que tu tá esperando? Cara, vários sons. Um especial. Um especial. Deixa eu pensar. Eu não pensei muito nisso. Vamos em óbvias, assim. Eu gosto muito de ouvir Lick It Up, eu vi no... Teve o Detroit Rock City, eu vi um vídeo de Buenos Aires, do show, que a galera... Claro, o pessoal de Buenos Aires é muito maluco, né? Eles são... Acabamos de falar isso na entrevista anterior. Eles são diferenciados, mas eu vi o Detroit Rock City em Buenos Aires, a galera toda cantando todos os riffs de guitarra junto, né? Então, aquilo lá já arrepiou, assim. Até postei nos stories do Magic Buzz lá, aquele vídeo, porque é um negócio sensacional. Mas não tem, né? O Kiss tem tanta música boa, tanta música boa pra show. Eu acho que o principal que a gente espera é ver os caras mesmo, os caras fazendo todas as alegorias e loucuras que eles fazem mesmo. E ver pela última vez, provavelmente, né? Não sei. Talvez ainda não seja a última vez, mas diz que é, né? A vez final pra gente ver o Kiss e se despedir dessa grande banda. Assim como a gente despediu do Black Sabbath aqui em Porto Alegre também já. Então, fazer essas despedidas é um momento triste, mas, assim, a gente faz em grande estilo, né? Porque os caras estão chegando num momento da vida que acontece, né? Tem que parar uma hora, mas eles param ainda fazendo o que eles mais gostam e fazendo a gente feliz também, né? Que é o que importa. Sim. Muito obrigado, Igor. Parabéns pelo teu trampo. Valeu. Você só diz que a bebida um dia vai me matar Mas a vida é minha e eu não quero Não quero ter que parar Tenho outras coisas pra pensar Então deixe o tempo passar Salve, Top. Eu sou o Oda da Pisar Bem aí, parceria com o Rodrigo do Magic Buzz aí. Tamo indo pra excursão histórica do último tour do Kiss aí em Porto Alegre aí. E onde ganhou a vará de soltura hoje aí. Comportado, né? Vamos lá, Top. Parceria. Bom comportamento. É isso aí, valeu. All right, Pardo e Alegre! Você ganhou o melhor! Você ganhou o melhor! O melhor band do mundo! Tchau! O melhor band do mundo! 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 O melhor band do mundo!